Bom, hoje dia 30 do 10, está liberado a nova aparência do Google. Tem um joguinho também que ele botou de fundo, vamos testá-lo. Bom, vou escolher o time amarelo. Por que ele está segurando um gato? Ai, ai, teste. Bom, espaço, controla. Pula, 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 pula amarelo, pula, pula. Tô louco. Bom, tem que catar bala, né? É Halloween. Está cheio de mocergão. Oh, caralho. Eita vida. Tem um castelo vão lá atrás. Passou dos moceguinhos, passinhos, agora são bonitos. Opa, também evoluiu os inimigos, agora são corvos. Segura o gato. Não deixa o gato cair não. Eita, não dá pra ver o time de direito. Levei uma pancada. Opa, agora evoluiu para chocolate. Mas também soltou o fantasma. Já buscaça o fantasma que aqui está gelo e o fantasma. Oh, bichinhos feios. Parece um lençol com dois fungos. Bom. É, chegamos ao fim. 314. Uh. Acabou. Valeu, galera. E ficamos por aqui. Se gostou, deixa um joinha. Compartilhe. Para ajudar na divulgação. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.